A CIDADE NO BRASIL Geralt Sinto muito, mas não vou te falar meu nome Eu não estou gostando Faça parecer real Você está encenando? É disso que a gente realmente precisa Onde foi que nós erramos? Nós já fomos felizes Geralt, o que? O que foi? Geralt Alguém! Acorda Acorda Vai, acorda Está na hora de acordar querida Você desperdiçou 5 horas gritando para vizinhos que estão a quilômetros de distância, se é que estão. Quanto tempo acha que alguém vive sem água? Isso não vai dar certo. Não. Vai puxar até quebrar o pulso e não vai conseguir se soltar. Não é. Não é real. Fiquei quietinho, meu bebezinho. Foque. Nós duas sabemos que você é sonâmbula. Desde os 12 anos. Que vestido lindo. Ele te colocou nessas algemas muito antes do Geralt. Tudo bem, bobrinha? Você teve o necessário para sobreviver desde o começo. Você só tem que se lembrar. Para trás! Se você não acordar, vai morrer? Tchau! Tchau! Amém.